Bom Jardim, meu nome, poesia Tão doce como o sol pela manhã Teu sorriso ilumina o meu caminho Meu coração bate em ritmo de paixão Era Bom Jardim, mulher e cantadora Seu amor faz dor nascer no meu viver Em seus braços inculcar felicidade Nossa história de amor nunca vai morrer Bom Jardim, meu nome, poesia Tão doce como o sol pela manhã Teu sorriso ilumina o meu caminho Meu coração bate em ritmo de paixão Era Bom Jardim, mulher e cantadora Seu amor faz dor nascer no meu viver Em seus braços inculcar felicidade Nossa história de amor nunca vai morrer Meu coração bate em ritmo de paixão